É um jogador inegociável? É só mediante pagamento da multa? Qual é a postura do Cruzeiro relacionada a isso? A gente gosta muito do Arrascaeta, é um grande jogador, mas o sentimento, o que a gente tem, a identificação do Dedé é diferente. E os procuradores do Dedé são homens. Eles são homens, eles ligam, o cara me ligou, falou que o Flamengo ligou pra ele, mas que o Dedé tá tranquilo, não tem pressão pra sair do Cruzeiro. O cara tem vários jogadores, se não me engano ele tá apresentando um jogador hoje no nosso rival. Então assim, agora é difícil eu te responder a mesma coisa, eu queria te responder, mas como os empresários dominam a cabeça dos atletas, de alguns atletas, que é o caso do Arrascaeta, eu não posso te dizer o mesmo. Se vier um valor que seja bom para o Cruzeiro, pra não ter que mexer com esse indivíduo, de repente nós podemos fazer. Mas não a maneira que ele quer e a possível maneira que o Flamengo quer. ... ... ...